E aí galera que acompanha o Cinema e Vídeo, estou passando aqui para lembrar vocês que sábado é dia do nosso programa. E na próxima edição nós vamos falar sobre os efeitos especiais dos filmes. Você não pode perder, é sábado duas e meia da tarde aqui na TV Paranaíba. E aí